Quer saber como o Facebook pode posicionar o seu negócio? Você sabia que 94% das decisões de compra são feitas pela internet? Você tem a real noção do quão importante ser visto? Fez alguma propaganda que não teve o resultado que você gostaria que tivesse? Você gostaria de aumentar o faturamento da sua empresa? Meu nome é João Serafini, sou especialista em Facebook Marketing, sou publicitário, analista em TI e já formei mais de 500 alunos pela Estúdio Online. Então, se você não usa o Facebook, certamente você estará dando chances para os seus concorrentes. E eu tenho certeza que é isso que você não quer que aconteça, certo? Por isso nós criamos o curso de Facebook Marketing. Aprenda a trazer o seu público-alvo para perto de você e venda mais. Aprenda a fazer campanhas segmentadas, anúncios, impulsionamento de publicações que vão pegar o seu público-alvo em cheio, alavancando o seu negócio. E então, vamos lá? O seu cliente está a um clique de você. Terror Omega Anúncios Internacional Tentular Anúncios clip Anúncios realizado Anúncios Anúncios Anúncios